Olá, bom dia a todos. Espero que estejam todos bem aí em casa. Eu não estou na Biblioteca Municipal Eugénia de Andrade, estou também em casa, mas gostava de vos contar uma história, uma história verdadeira, sobre o dia de hoje, dia 25 de Abril, o dia em que se comemora a liberdade. E tenho para vocês uma história pequenina, que está guardada também dentro deste livro muito pequenino, que se chama O Tesouro, e foi escrita por Manuel António Pina. Há muitos anos, no tempo em que os teus avós ainda andavam na escola, num país muito distante, vivia um povo infeliz e solitário, vergado sob o peso de uma misteriosa tristeza. O céu era alto e azul, os campos férteis, o mar e os rios cheios de peixes e de vida, as cidades quentes e luminosas, mas as pessoas que passavam entreolhavam-se com olhos tristes, caminhando apressadamente e sumindo-se dentro das casas. E quando se encontravam umas com as outras, nos cafés, nos empregos, na rua, falavam baixinho, como se alguma coisa, um segredo terrível, as amedrontasse. Quem, vindo de outras terras, chegava ao país das pessoas tristes, não compreendia. As pessoas eram boas e afetuosas e aparentemente só tinham motivos para ser felizes, mas quando lhes faziam perguntas, as pessoas afastavam-se e não respondiam, ou então mudavam delicadamente de assunto e pediam desculpa. Às vezes, porém, os visitantes demoravam-se mais tempo e depressa faziam amigos, porque era muito fácil fazer amigos naquele país. E esses amigos levavam-nos então às suas casas. E depois de terem trancado bem todas as portas e fechado bem todas as janelas, revelavam-nos o segredo da sua tristeza. Contavam-nos que o povo daquele país tivera um dia um imenso e belo tesouro e que alguém lhe o roubaram. E que era um tesouro tão grande e tão valioso que sem ele não podiam ser felizes. Um tesouro? Perguntavam os visitantes. Sim, um tesouro. A nossa liberdade. A liberdade? Mas como? Um tesouro? Os visitantes não queriam acreditar, porque nas suas terras a liberdade era uma coisa comum, quase sem importância. Sim, a liberdade é como o ar que respiramos. Só quando nos falta e sufocamos cheios de aflição é que descobrimos que sem ela não podemos viver. Mas como pode alguém viver sem liberdade? Como é que isso é possível? Perguntavam os visitantes. Então explicavam-nos. Naquele país, as pessoas não podiam fazer o que queriam, nem podiam dizer o que pensavam ou o que sentiam, nem como eles partir a visitar outros países e conhecer outros povos. Não. As pessoas viviam fechadas no seu país como se ele fosse uma própria prisão. Nem sequer podiam contar esse segredo a ninguém, porque seriam presas ou até mortas. Mas isso não pode ser. Isso é uma grande infelicidade. Não admira que vocês estejam sempre tão tristes, diziam os visitantes. E os seus amigos, depois de irem espreitar de novo à porta para ver se alguém lá fora ou se espiava, contavam-nos como era a vida do país todos os dias. O país das pessoas tristes. Havia polícias por toda a parte. Não os polícias bons, que orientavam o trânsito e prendem os ladrões. Não. Eram polícias para vigiar as pessoas e impedir que elas falassem entre si. Polícias nas fronteiras, para não as deixar sair. Até polícias que abriam as suas cartas e ouviam as suas conversas para descobrirem o que diziam e o que pensavam. E que as perseguiam. E lhes batiam se elas não dissessem nem pensassem o que eles queriam que dissessem e que pensassem. Os meninos do país, das pessoas tristes, não podiam ouvir as músicas, nem ver os filmes, nem ler os livros, nem as revistas de que gostavam. Só as músicas, os filmes e os livros que não eram proibidos. Nem sequer podiam beber Coca-Cola, porque a Coca-Cola também era proibida. Ninguém sabe porquê. As raparigas e os rapazes não podiam conversar nem conviver uns com os outros e tinham que andar em escolas separadas e brincar em recreios separados por muros e por grados. As raparigas não podiam vestir calças, nem andar sem meias. Era tão bem proibido. E os rapazes? Os rapazes, quando cresciam, eram mandados para horríveis guerras em países longínquos e obrigados a matar gente que não conheciam e que nunca lhes tinham feito mal nenhum. E muitos deles morriam por lá ou regressavam loucos ou estropeados. Mas porquê que vocês não votam em governantes que acabem com essas coisas más e que vos restituam a vossa liberdade, o vosso tesouro? Estranhavam os visitantes. Porque nós não podemos votar também. Era espantoso. Não podem votar. Então como é que vocês escolhem os vossos governantes? Mas nós não escolhemos os nossos governantes. Então quem os escolhe? Ninguém sabe. Quem ouvia estas coisas ficava muito inquieto. E subitamente o seu coração também se enchia de tristeza e de amargura. Até que um dia, um dia chegou em que, no país das pessoas tristes, as pessoas decidiram reconquistar o seu tesouro. Então, os soldados reuniram-se nos quartéis e pegaram nas suas armas para arrancar finalmente o tesouro das mãos dos ladrões. E toda a gente saiu alvoraçadamente para a rua e acompanhou os soldados cantando e gritando Viva a liberdade! Viva a liberdade! Os corações exultaram de alegria e as janelas encheram-se de cravos e de bandeiras vermelhas. Os soldados puseram os cravos vermelhos nas espingardas e as mulheres esqueceram-se do jantar e das limpezas da casa e correram para a rua com os filhos ao colo e cravos vermelhos ao peito, chorando e rindo, comovidas e confusas. As pessoas que tinham sido expulsas e obrigadas a refugiar-se longe regressaram. As portas das cadeias abriram-se e os presos voltaram a casa. Os jovens vieram da guerra, felizes por estar de novo rodeado dos amigos e abraçar os pais e os irmãos. E os meninos e as meninas puderam, pela primeira vez, dar as mãos e falar e olhar-se, caminhando lado a lado sem medo de acusações nem de castigos. Todo o país se transformou numa grande festa ruidosa e transbordante e as pessoas deixaram sair livremente do coração todas as palavras e todos os sentimentos longamente acumulados durante anos e anos de infelicidade. Era o dia 25 de abril de 1974 e porque foi nesse dia que aquele povo recuperou o tesouro da liberdade esse dia passou para sempre a chamar-se o dia da liberdade. E tudo isto aconteceu há muito tempo. Ainda tu não eras nascido num país muito distante. Esse país já não se chama o país das pessoas tristes. Chama-se agora Portugal e é o teu país. O tesouro esse pertence-te a ti. És tu que agora tens de cuidar dele guardando-o muito bem no fundo do teu coração para que ninguém te roube outra vez. Porque esta história não é uma história inventada é uma história verdadeira aconteceu mesmo. Pergunta aos teus avós aos teus pais aos teus professores e eles contarteão mais coisas sobre o país das pessoas tristes. E sobre o dia da liberdade. O tesouro. Esta é uma história sem fim porque nós temos a obrigação de lutar e de continuar esta história. Não deixando nunca que nos roubem este tesouro outra vez. desejo-vos um excelente dia 25 de Abril dia da liberdade. Temos de comemorá-lo em casa mas não podemos de maneira nenhuma deixá-lo esquecido. Viva a liberdade viva o 25 de Abril. Beijinho a todos. Fiquem bem.